Boa tarde, crianças. Boa tarde, família. Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira de agosto, 12 de agosto de 2020, certo? Então, nós estamos aí para começar mais uma atividadezinha do dia. E hoje nós vamos fazer uma atividadezinha de matemática na sala de matemática, certo, crianças? O que nós vamos fazer? Que forma somente é essa? Vamos recapitular aí. Nós já trabalhamos isso. Esse aqui é o círculo, né? Já trabalhamos o triângulo. Mas vamos recapitular aí para a gente estar lembrando de notar as nossas formas. O peixe está retornado nas nossas aulas, nas calmas de pé, né? Só para a gente recapitular, certo? Então, essa é a forma do círculo, certo, crianças? E que tamanho que é esse círculo? É grande, certo? Então, o que vocês vão fazer? Nós vamos trabalhar a coordenaçãozinha motora. Estar fazendo pingos de cola dentro do círculo grande, certo? A tia vai estar mandando para vocês a cola. Para vocês estarem a cola colorida, tá? A mamãe pode colocar um pouco na vasilha, no gatinho. E vocês vão ou com o dedinho, pode colocar o dedinho na tinta e pingar. Ou pegando esse tubinho de tinta, né? Com a ajuda da mamãe e está fazendo os pingos, certo? Fazer um monte de pontinhos dentro do círculo grande, certo, crianças? Boa sorte nessa atividadezinha nossa de matemática. Trabalhando a forma geométrica círculo grande. Tá bom, crianças? Beijo e até a próxima!